Júlio César Faria foi preso pela polícia de Goiânia depois de dois meses de investigações. O golpista conhecia homens por meio de um aplicativo de relacionamentos na internet. Quando marcava os encontros, dopava as vítimas e roubava tudo o que podia. Foi o que aconteceu com este rapaz, que vai ter a identidade preservada. No dia em que esteve com o suspeito, tirou uma foto e desconfia que nesse pacote, embaixo da mão esquerda do homem, estava a substância que o deixou desacordado minutos depois de tomar uma bebida. A primeira taça de bebida que eu bebi, eu já não me recordo de nada. Só fui acordar no outro dia, no hospital em Morrinhos. Pouco tempo depois, se deu conta de que poderia ter caído no golpe do Boa Noite Cinderela. Roubou o celular, a minha carteira com todos os documentos e cartões e o carro, ele bateu e eu não sei o que ele ia fazer com o carro. Júlio César falsificou documentos e para aplicar os golpes, se passava por um ex-namorado. Durante as investigações, a polícia descobriu ainda que o golpista já tinha 18 passagens, a maioria delas pelo crime de estelionato. Segundo a delegada, dopar as vítimas era o principal modo de agir do criminoso. Inclusive, foi exatamente assim que ele conseguiu fugir da cadeia. O Anan estava preso na cadeia pública e ele tomava conta da cozinha. Ele então fez um creme de açaí para os agentes carcereiros e colocou alguma substância que também os dopou. E naquele momento ele efetou a fuga. Foi em um hotel em Goiânia que Júlio César fez outra vítima. Seduziu um homem, o dopou e fugiu levando dinheiro e o carro do rapaz. O veículo roubado foi encontrado no apartamento de um cantor sertanejo, em um bairro nobre de Goiânia. Segundo a polícia, o músico possivelmente seria a próxima vítima do golpista. No momento da prisão, policiais encontraram com o suspeito vários documentos falsificados, cartões de crédito e talões de cheques das vítimas, além desse medicamento tarja preta. Júlio vai ser indiciado por estelionato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e roubo.